Todos os anos eu consigo tirar duas ou três semanas de férias, não na sequência, intercaladas, até porque eu não gosto de ficar muito tempo no mesmo lugar. E em 2009, eu e minha mulher, a Caetinha, a gente resolveu retornar para a Eduforte. Fazia tempo que a gente não ia lá, no começo a gente foi muito para lá e fomos conhecer um hotel novo que estava inaugurando, o Iberustar. Chegamos no hotel, uma localização maravilhosa, um hotel moderno, um hotel confortável, enfim, tudo funcionando normal dentro de um atendimento padrão, de um atendimento básico. A gente chegou numa segunda-feira, assim foi na segunda, foi na terça, foi na quarta. Quando a gente chegou na quinta-feira, quando a gente chegou para tomar o café da manhã, praticamente tinha uma comissão de recepção nos esperando, nós e aos hóspedes do hotel. Só faltava ter banda de música, todos sorridentes, todos trajando uniformes impecáveis, todos dizendo, bom dia, senhor, é uma honra tê-lo aqui. E aquilo até começou a ficar meio constrangedor, porque todo lugar que você ia, qualquer pessoa que te atendia, repetiu esse mesmo bordão, alguma coisa como se ele tivesse sido treinado. Bom dia, senhor, bom dia, senhor, é uma honra tê-los aqui. E é óbvio que a mesa do café da manhã estava muito melhor, estava muito mais rica, os frutos estavam muito mais bonitos, tinha uma seleção maior de queijo. E assim foi o dia inteiro daquela quinta-feira. Na hora do almoço, a mesma coisa, o serviço na praia, a mesma coisa. Quando a gente voltou para o quarto no final da tarde, as toalhas estavam arrumadas em cima da cama de uma maneira até meio maluca, até de um gosto relativo, as toalhas tinham um formato de cisne. A gente falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Fomos para o jantar, chegamos à noite, uma comissão de espera também, pegamos, nos servimos, sentamos na mesa e veio uma moça, mais ou menos vestida com um uniforme tipo Exército da Salvação, e perguntou se a gente se importaria que ela conversasse um pouquinho com a gente. E ela se sentou e falou, olha, eu sou aqui do hotel, nós estamos fazendo uma pesquisa de satisfação para ver se vocês estão felizes com o hotel. Ou seja, uma palhaçada, ou seja, eles criaram um dia falso, um dia fake, para no final da tarde tentar apurar ou tentar arrancar depoimentos positivos sobre o hotel. Naturalmente, a gente ficou, ao invés de ficar feliz pelo que a gente recebeu no dia, ficou absolutamente injuriado, porque percebeu que foi tudo uma grande armação. No dia seguinte, na sexta-feira, tudo voltou ao normal. Nada ruim, mas absolutamente normal. É um padrão comoditizado de um hotel de boa qualidade. Isso é gambiarra marketing. Isso não é marketing de qualidade nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Se esse hotel, se essa rede de hotéis pretende construir uma marca de qualidade no Brasil com esse tipo de procedimento, tudo que ela vai conseguir construir é a pior imagem possível, porque não é assim, não é desse jeito que se faz marketing de hospitalidade.